Representantes do Poder Judiciário, Ministério Público do Estado, autoridades políticas e servidores do Fórum do Município participaram da solenidade de inauguração do novo prédio do Fórum da Comarca de Cacual, que está localizado na Avenida Cuiabá, no centro da cidade. O nome do prédio é uma homenagem ao desembargador Aldo Castanheira, falecido em 2013. Aldo foi um dos responsáveis pela instalação do Poder Judiciário em Rondônia. A viúva do desembargador homenageado, Geisa do Vale Castanheira, esteve presente no evento. Estou encantada com Cacual, o povo hospitaleiro, um povo muito agradável, sabe? Então eu tive um prazer imenso e mais feliz ainda de saber que a perpetuação do nome do meu marido nessa cidade pujante e que só tem coisas boas a oferecer. Agradeço demais a homenagem, a gentileza e a receptividade que eu tive aqui nessa terra. Muito obrigada a vocês. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado participou da solenidade de inauguração do Fórum. A gente está inaugurando hoje, entregando para a população de Cacual, uma obra bem moderna, espaçosa. Vamos unir aqui todo o Judiciário de Cacual, que estava bastante espalhado e esperamos receber os jurisdicionados, advogados, operadores do direito de modo geral, com muito mais conforto. Ao todo, o novo Fórum de Cacual conta com aproximadamente 6.500 metros quadrados de área construída, onde abriga quatro varas cíveis, duas varas criminais, Juizado Especial, Centro de Conciliação, Núcleo Psicossocial, Administração e Contadoria. A prefeita Glauciônio Rodrigues destacou a importância das novas instalações para os servidores da justiça no município. E um prédio novo para o Fórum significa muito para o nosso município. É um município acolhedor, que com certeza acolherá melhor com um prédio novo os nossos servidores do Fórum e também a nossa querida população, também numa avenida que é a Avenida Cuiabá, na localização do prédio, onde também recebe ordem de serviços para a pista central, para a ciclovia e toda em lâmpada de LED. Então, é uma avenida prestigiada duas vezes esse ano, com benefícios do Tribunal de Justiça e agora da Prefeitura de Cacual. Seguimos trabalhando. Prefeitura de Cacual.